Esse vídeo tinha que começar assim Eu não sei se ele fez feitiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que eu tô bem com ele, a vida é melhor assim Eu deixei de ser patricinha, eu deixei de ser vagabuna Oi meninas, tudo bom? Bem, hoje eu vim trazer uma novidade que eu tô planejando há um tempinho O que que acontece? Eu atendo home care, faço cabelo, unha, maquiagem e tal Então, às vezes na semana inteira eu fico muito tempo fora de casa E aí eu abandono o canal, abandono vocês e não tem como Porque eu tenho que ter uma fonte de renda extra também fora do canal O que que acontece? Eu queria centralizar um pouco as coisas Pra que eu trabalhasse mais assim diretamente com o canal Tanto que a última vez que eu fiz um cabelo O pessoal autorizou eu gravar e eu gravei e mostrei pra vocês o que eu fiz Nem todo mundo autoriza Então acaba ficando meio vago o tempo de vídeo Mas eu questionei vocês Vocês sabem que eu também estava trabalhando lá na 25 Então direto eu ia lá ajudar o Rosinho na 25 E isso também tomava o meu tempo Daí eu resolvi conversar com ele e falei assim Olha, eu tenho muitas meninas na internet E eu acho que seria bem interessante Se eu trabalhasse em casa divulgando os nossos produtos Aí ele falou, será que vai dar certo? Aí eu questionei vocês se vocês topariam comprar comigo na internet E claro que eu não vou vender nada pra vocês que não prestem, né? Vou escolher só as coisas mais legais Então eu vou mostrar hoje pra vocês E os interessados, por enquanto Eu não criei site, não criei nada Vai ser tipo, toma lá da cá Talita, eu quero Você vai, entra em contato comigo Eu te passo o número da minha conta A gente calcula o frete Você deposita Depositando eu já te envio o comprovante de envio, né? Dos correios Porque o correio fica em frente à minha casa Então fica mais fácil Um dos produtos bem legal Que aconteceu Nessa feira, nessa Beauty Fair Que teve Eu estava com um produtinho na mão E minha bateria acabou Eu coloquei pra carregar Daqui a pouco as meninas começaram a se desesperar Porque era duas horas da tarde Ninguém tinha cravado nada E começaram a se desesperar falando Meu Deus, minha bateria acabou Não sei o que vai Eu peguei o meu produto Eu falei assim Carrega aqui Três celulares ao mesmo tempo carregaram E é super rápido É esse power bank Ou seja, uma bateria extra Uma bateria portátil Uma bateria que você leva pra qualquer lugar E ela carrega Celulares E também notebook Aqui tá escrito que carrega notebook Claro que não vai dar uma carga de notebook E dar aquelas porretas Porque o notebook ele consome muito mais Mas se de repente numa emergência Você tá precisando de uma carguinha extra Coloca ele que vai funcionar Esse daqui Ele carrega Duas cheias Eu vou falar Por conta que eu sou muito sincera E é o que carrega no meu celular São duas de 100 e uma de 70 Então são duas e meia Fala que carrega três Mas na realidade carrega duas e 70% Duas de 100% e uma de 70 Ou três celulares ao mesmo tempo Eu tô falando de iPhone, Samsung Celulares mais Que puxam mais bateria Agora um celular mais simples Ele carrega 100% três vezes Tá bom? Então esse powerbank aqui Tá? Você leva pra qualquer lugar E ele é lindo Vou abrir essa daqui pra vocês Tá? Eu tenho o meu Mas o meu já tá Amarelo de tanto que eu uso E eu vou mostrar um novinho aqui pra vocês Ó, ele vem assim na caixinha Tá? Ele é do tamanho de um iPhone E ele é bem bonito Se vocês tiverem dúvidas sobre esse produto Eu vendi na feira para Karen Portela Para Luana Viana Vivi Martins Scarlett Minali A Dani A Bia do Batom da Vez Que eu me lembre Agora são só São essas, tá? Então É, listando aqui Se você tem afinidade com a blogueira A Bia já fez uma resenha Ah, também Quem tem a Lê do blog A Lê Zem Covite Então as meninas compraram comigo E se você me encontrar na rua Com certeza Eu vou ter um desse A pronta entrega dentro da bolsa Pra dar pra você Então, gente É super legal Se vocês quiserem Dar uma palavrinha com as meninas Sobre o que elas acham Tenho certeza que elas não vão Se importar em responder vocês Se acaso elas visualizarem É tanta ocupação Mas eu achei Um produto super bacana E ele vem aqui com o multicabo, tá? Que é o cabinho que vem para Um cabinho universal Que vem pro iPhone 5 Pro iPhone 4 E pros outros, né? Samsung Para carregar esse aparelho Você carrega no notebook Você pega essa parte aqui E encaixa nesse pedacinho Ó Encaixou aqui Essa parte Ou você carrega no notebook Ou se você tiver aqueles aparelhinhos de tomada Coloca aquelas bases de tomada É só colocar na base de tomada Meninas O powerbank funciona dessa forma Você vai pegar o cabinho Aqui onde conecta Você vai colocar E ele já vai começar a dar carga Como eu não tenho três celulares Peguei três produtos Para mostrar como ele carrega ao mesmo tempo O meu iPhone está carregando Vai ligar agora O iPad está carregando E uma camerazinha pequenininha Aqui que eu tenho Está carregando, ok? Então ao mesmo tempo Se quiser checar a bateria Aperta do lado Já tem duas cheias Já passou duas cargas E aqui também ele tem uma Uma lanterna Está vendo? Aí você desliga Então é isso, meninas Ó O celular já carregou Já ligou Né? Então aqui está carregando Carrega três ao mesmo tempo, ok? Então, meninas Esse powerbank é super, super, super bacana Então o valor dele Está 80 reais mais frete Entre em contato comigo Eu calculo o frete junto com você E envio para você com total segurança Super legal também Esses capinhos aqui Eu já tinha mostrado para vocês um tempo atrás Olha, ele tem um rostinho E quando você conecta na tomada Ele fica piscando esse rostinho No escuro É muito fofinho Então, meninas Para vocês terem uma noção De como é, tá? Eu coloquei aqui o cabo E olha que bonitinho Que ele fica Fica super fofinho E aí você carrega o seu celular Se acaso o seu cabo do iPhone Quebrou Porque esse daqui é para iPhone 5 Tal que eu tenho É... Ele vai... Ele vai brilhar no escuro E fica super, super bacaninha Ele está custando 23 reais Aí, se acaso você se interessar Entre em contato comigo também Lá na página do Facebook Powerbank também Mais baratinho Porém, só dá uma carguinha Eu tenho esse daqui Que é uma garrafinha Olha que bonitinho Ele é uma garrafinha E ele é Disney Ele é da Mini Ó Aí você conecta aqui o teu cabo E... Carrega o teu celular Tá? Tem que ser esses cabinhos USB E esse cabinho aqui Você coloca nele E carrega no... O aparelho Ou na tomada Ou no seu notebook Tá bom? Esse daqui está saindo O valor de 50 reais Mais frete Porém, como eu falei Ele só dá uma carguinha Tá? Esse daqui é legal Porque carrega 3 ao mesmo tempo Carrega notebook Carrega... Carrega tudo que o cabo Colocar aqui dentro Não, mas carrega bem Esse é super legal Porque são 3 cargas São mais cargas Esse daqui Apenas uma Tá? E os cabinhos Que são super legais Bem, agora você Que tá louca Pra fazer parte Dessa moda de selfies Eu tenho um produto Super bacana Pra apresentar Pra vocês Ele é um cabo Bluetooth Ele conecta Tanto a câmera Que é com Bluetooth Ou qualquer celular Com Bluetooth Ele tem um padrão universal Pra colocar o seu celular E se você tem Aquelas câmeras Que tem Bluetooth Você pode utilizar ele Como um controle Podendo dar play Pause E zoom Tá? Com ele na distância Assim que conectado Um ao outro Eu vou demonstrar Pra vocês Porque ele não tá aqui Eu tenho que mostrar Pra vocês Vou conectar o iPhone Vou fazer uma demonstração E daí vocês dão Uma observada Então meninas Esse monopódio Ele é composto Por quatro partes Tá? Vem o cabinho Pra carregar ele Ele Uma borrachinha Pra não machucar O seu celular E aqui vem O aro Tá? O aro Ele abre aqui Então ele Ele consegue suportar Até o Note 3 Tá? Bem grandão Então eu vou montar Aqui pra vocês E vou ensinar Como usa A única coisa Que você vai ter que fazer É entrar aqui No Bluetooth Achou ele Vai conectar Daí a única coisa Que você vai fazer É abrir a sua câmera Tá? E aqui Por exemplo Aí você Aperta Para tirar foto Ó Tá desconfiando Olha Alessandra Dá amor Você aperta Pra tirar foto Quer mudar Para filmagem? Simples Vem aqui Para o vídeo Normal No celular Vai colocar Filmando Ó Tô filmando E aperta de novo Parei de filmar É Ele tá no valor De R$80 Também Mais o frete Entre em contato Comigo Se você gostou Lá na página Do Face Que é o Talita De Apóstrofos Santos Me manda um inbox Ou até mesmo Um comentário Mas é mais seguro Um inbox E Ou então Entra em contato Comigo Pelo e-mail Do blog Tá? Que assim Eu vou ter Como entrar em contato Com vocês E verificar Eu espero que tudo Dê certo Eu ainda não criei Uma página Eu vou criar Assim que né Como essas coisas Andarem Eu vou criar Uma página Somente para Esses produtos E assim Vai ficar bem mais fácil Da gente poder Se Se comunicar Eu tô tentando Achar Fichiai Aquela Aquela Lentezinha Para colocar No iPhone Que eu sei Que vocês Querem muito Mas o Cabinho Para tirar selfie Eu já consegui Tá bom? É super interessante Super bacana E eu espero Que vocês comprem Comigo Meninas Obrigada Boa sorte Para mim E conto Com o apoio De vocês Tchau Até os próximos vídeos Tchau